O que é isso, meu maquito? O que é isso, meu garoto? Um vidinho pra ir embora. Eita, pegou na asa. Não cago uma coisa dessa na asa, não. Primeira vez. Na asa. E aí. Na asa, meu. Esse maquito é diferente. Agora, solta. Solta ele. Isso, meu garoto. Hoje, dia 5 de julho de 2023. Maquito na pegada. Olha aí, meu amigo Edson aqui de Camarote, F-Sushi. O melhor da região. Macapran não tem não, viu? Qualidade, agilidade, entrega rápida é com ele. Meu amigo Edson Sossegado. Meu amigo Tony Motos. Luan, Ricardo, Kiko, Dão, Zé, meu amigo Panzar, Vancrente, Vanderlea, Rocine, Rociene, Novinho, Rafinha, Dudé, Neguinho Cibiteiro, Gilberto Vaqueiro, Gilberto Itabaiana, Beto, Renan, meu amigo Helder, do Golinha Black. Meu amigo Tony Motos. Meu amigo Tony Motos, Ciel, Nego, Mábio, Ediclei, Ciclei, Davi. Cuida, 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 Davi. Esse é o Maquito. O Golinha de Aço. Olha aí, meu amigo Canidé. É, Maquito começando a rir a pena, querendo cair pra muda, mas não tem jeito não, viu? Não tem jeito não, meu amigo, não tem jeito não, Edson. Maquito, máquina, o Golinha de Aço, o Incansável, é show? Vamos embora, ele quer bater de novo, mas não vai ter vídeo hoje não. Tchau, fui. Vem que abrir a loja.